Hein? Quero te contar uma piada depois. Depois? Depois que você falou em cancro aqui... Não, não, eu falei no intervalo. Ah, foi? Foi, você acha que eu tava falando no ar isso? É, achei. Não, não. Imagina, só uma relação de algumas doenças venéreas que estão no livro. Eu falei no intervalo. Então você conta depois no intervalo também. Tá bom. Me deu até medo isso. Como é que é? Redemptores, a saga do Cristo desaparecido. Romance, editora Record, Carlos Eduardo Novaes. Como é que é essa história, o caso de sumir o Cristo Redentor? Olha, eu acho até uma surpresa que com 80 anos do Cristo Redentor ali em cima do Corcovado, ninguém tenha pensado nisso antes. Sumir com o Cristo dali de cima é uma história de aventura. O Cristo sumiu dali de cima. Um dia o carioca acorda e não vê o Cristo ali em cima. Quer dizer, na verdade, a história não é bem assim, porque chovia quase duas semanas e ninguém via o Cristo. Então a mãe do prefeito olha assim no intervalo entre nuvens e vê que o Cristo não está sobre o Corcovado. E a história começa toda por aí. Então, onde é que está o Cristo? Quer dizer, o Cristo some fisicamente mesmo? Fisicamente, é. Você vê atrás, inclusive, tem uma observação do repórter quando chega lá em cima e que ele diz que... É inacreditável, senhoras e senhores, Berrabo repórter. Não há nenhum vestígio do desaparecimento, não há sinais de destruição por perto. O pedestal e a balaustrada não foram danificados e não se vê em pedaços da estátua espalhados pelas encostas. Algo que poderia denunciar uma explosão ou desmoronamento. O que temos aqui, à primeira vista, é um fato que escapa a compreensão do senso comum. O Cristo Redentor simplesmente sumiu. Sumiu. Quem quiser saber onde é que ele foi parar, que compre o livro. É, é, é. Eu achava até que esse livro... Não, não, não. Porque eu pensei que você fosse dizer onde é que ele foi parar. Não, não, não. Imagina, jamais faria isso. Eu só podia dizer que ele foi parar. Não, claro que eu vou dizer... Imagina. Agora, você estava falando de Salvador. O que você falou de Salvador? Também foi no intervalo. Também acho que foi no intervalo. Foi no intervalo. É a história do Menas, não é? Do Menas e do Menas e dessas... É, do Men... Não, isso é... Da reforma autográfica e tudo aí. O que tem? É Menas? Você fala Menas? Não, não, eu estou dizendo. Eu morei 10 anos na Bahia e lá os baianos falam com muita naturalidade Menas. Menas chuva, Menas água, Menas isso. Quer dizer, não são todos evidentes. Não, eu também acho que não. Mas é muito mais comum do que... É mais comum do que em São Paulo ou no Rio? É, São Paulo eu não sei exatamente. Eu escuto muito Menas, trouxe. É, trouxe, trouxe. Que faz sentido, né? Não. Ele, eu trouxe e ele trouxe. Mas enfim, e você continua morando em Salvador? Não, eu estou morando no Rio, né? Estou morando no Rio. Mas por que você fala desse jeito? Parece que eu fiz uma pergunta absurda. Não. Não, porque... Você acabou dizendo, não, estou morando no Rio. Acabou de dizer que estava morando em Salvador. As últimas vezes... Não, eu morei lá, fiz o curso de Direito lá. Morei lá quando eu tinha, sei lá, 20 anos, alguma coisa assim. Depois voltei para o Rio e aí comecei uma carreira de jornalista lá. Fui da última hora, fui do Jornal da Rio. Então, não tem nada a ver com o livro, por exemplo. Não, não tem nada a ver com o livro. O livro é um livro sobre o Rio de Janeiro e sobre o Carioca, de um modo geral, né? Eu, quando comecei a escrever o livro, eu queria escrever sobre o sumiço do Cristo apenas. E é um livro de aventuras em torno disso. Claro. E aí, eu achei que não dava. Sem falar no Rio de Janeiro, era impossível falar só sobre o Cristo. E o Carioca tornou-se um personagem genérico que pontua o livro com seus hábitos e seus costumes. Mas não é um, não é um Carioca? Um Carioca. Não, é o Carioca. Tem uma cena, inclusive, do prefeito, em que o prefeito conversa com o chefe de gabinete, em que eles estão pensando em devolver as doações que foram feitas para construir um novo Cristo. Isso num determinado momento do livro. E o chefe de gabinete diz para o prefeito, diz, olha, se o senhor for devolver as doações vai ser um problema. O senhor sabe que Carioca não guarda recibo, né? Que Carioca não guarda recibo. Quer dizer, então tem certas características do Carioca que aparecem ao longo... Você não guarda recibo? Não. Um ou outro, né? Mas recebe? Recebo. É, o importante é isso, né? Agora, o que você falou, o Carioca. Tem um personagem chamado Carioca? Não, não, não. É genérico? É genérico. O livro, ele se apoia em três tramas, né? É o sumiço do Cristo, uma campanha eleitoral para a prefeitura do Rio. O prefeito é candidato à reeleição e tem o adversário dele. Quer dizer, o prefeito, se não achar o Cristo, não vai se eleger de jeito nenhum. E o adversário torce para que não ache o Cristo e achem que o corpo ovado fica até muito mais bonito sem o Cristo. E a terceira vertente é a crise sentimental, digamos, do detetive, o Jaime Tren. Que está... Não, que ele está se separando, está com a mulher, vive mal, se apaixona pela vizinha, enfim. E essas três tramas, elas se entrelaçam no livro. Agora, só para saber, no final das contas, o Cristo volta a aparecer ou não? Não pode nem falar isso? Volta. Então não faz. Ah, volta, volta, volta. Você deu uma pausa de que será que eu estou falando alguma coisa? Não, eu estava pensando aqui para ver se eu podia dizer para você se ele voltava ou não. Mas eu posso dizer que ele volta. Não, mas não sabe quando. É. Pode ser até depois do livro. Não, isso aí até daria para escrever um outro livro. Quantas páginas tem o seu livro? 260 e poucas. Não, tem mais que isso. Não, não tem não. 260 e... 268. O seu tem quantos? É, está na mesma fonte. O meu tem 350. Mas eu nunca pensei que eu tivesse escrito 350 páginas. Você trabalha mais do que eu, está vendo? Não, 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 não. É porque eu não tenho programa, né? Aí eu posso me dedicar mais ao livro, não ter um programa de televisão. Que inveja que eu tenho de escrever 300. É verdade. Não, mas é claro que eu prefiro ter um programa de televisão. Ah, eu pensei que você tivesse que eu tivesse com inveja. Não, não. Inveja do... Eu acho que aquele negócio que a Raquel de Queiroz me falou aqui na entrevista, que a mãe dela dizia para ela, minha filha, escreve um livro que fique em pé, porque ela escreveu, os livros dela eram fininhos. Então eu digo, não, a gente tem que escrever livro que fique em pé, senão não tem graça. É verdade. Não é verdade? É, e ficam bem estáveis, não é? É. Não embalançam nem nada. Mas quando o Cristo desaparece e o livro começa no desaparecimento do Cristo, cria uma conmoção na cidade e imediatamente faz-se logo uma pesquisa para saber o que botar no lugar do Cristo. Claro que aparecem logo algumas multinacionais interessadas em botar a sua logomarca ali em cima, né? Claro. Fazem propostas milionárias para o prefeito, né? E aí fazem uma pesquisa e na pesquisa o que que bota no lugar do Cristo deu o Cristo. 99,7% da população queria o Cristo de volta. Aí a mídia saiu atrás daqueles 0,03%, por que que eles também não queriam o Cristo de volta? E encontraram o Rabino, que achava que ficava uma menorá, ou um menorá, aquele candelabro de sete braços, muito melhor ali em cima do que o Cristo. E na pesquisa, então, tiraram o Cristo. Bom, tirando o Cristo, quem é que, o que que a população do Rio de Janeiro prefere? Deu Padim Cício na cabeça. Botar o Padim Cício lá em cima. Segundo, deu a estátua da liberdade. Em terceiro, deu São Sebastião, que é o padroeiro da cidade. Em quarto, o Rei Momo. Eu odeio o Rei Momo. Eu também. Eu já fui convidado duas vezes para ser o Rei Momo. Mas agora ele é maior. Eu perguntei para uma pessoa que veio por parte da prefeitura me convidar. Não, para você ser o Rei Momo. Eu falei, mas por que pensaram em mim? Ah, não era. Porque você é tão alegre. Mas, ó, voltando um passo atrás, você já pensou se o Cristo Redentor fosse de ouro? Já tinham derretido ele há muito tempo. Como derreteram a Copa, né? A Gila de Meia foi derretida. Exatamente. E você, como é que você começou a sua carreira no JB? Jornal do Brasil. Sim, no antigo Jornal do Brasil, né? No velho Jornal do Brasil. É, eu comecei como... Infelizmente. Eu comecei como repórter de esporte. É? Eu era da editoria esportiva do Jornal do Brasil. Fazia a loteria esportiva. E fazia algumas gracinhas com a loteria esportiva. Como é que era? Conta da loteria esportiva. Como é que era isso? Logo que surgiu a loteria esportiva, surgiu no início dos anos 70. Eu era redator do Jornal do Brasil. E o Oldemário Touguinhó, você deve se lembrar dele, falecido. O Oldemário, que era editor do Jornal, me pediu para fazer os prognósticos da loteria esportiva. E você acertava? Nem nada. Não acertava nada. Zero. Mas as pessoas riam muito. E aí, então, quando o Walter Fontoura foi ser editor do Jornal, ele me promoveu a cronista. E eu fiquei lá revezando no Caderno B com o Carlos Drummond de Andrade e o Carlinhos, Zé Carlos de Oliveira. E foi aí que eu comecei a escrever. A escrever crônicas. Eu tenho 42 livros publicados, mas nunca imaginei que eu fosse escrever um livro com 350 páginas. Minha mãe está orgulhosa. Deve estar. E a mãe da Raquel de Queiroz também, provavelmente. Ou você trabalhou na Petrobras? Jô, isso foi antes da queda da Bastilha, pô. É? É. Trabalhei, foi o que me levou para a Bahia, né? Eu fiz um concurso aqui lá no Rio, vim para Cubatão. Fizemos um estágio aqui, éramos um grupo de 15 que tínhamos passado. E aí depois foi... Fui para Mataripi. Parar na Bahia. Você sabe que o Bira foi seu colega de Petrobras também. Ah, é? Eu sabia que eu me lembrava dele de algum lugar. Mataripi. Era o quê? Mataripi. Mataripi. Você fazia o quê? Olhos lubrificantes. Eu era controlador de unidade. É sempre com as profissões assim que não tem, não envolve muito trabalho. É o comandante, controlador dos outros. Então, controlador de unidade, tá boa. Você fazia o quê no Petrobras? Eu era instrumentista. Eu fazia a conservação de equipamentos de pressão e temperatura dos campos das refinarias. E você entendia do assunto? Nada. Por isso é que eu saí antes que explodirem uma refinaria daquelas. Imagina se vocês dois trabalhassem no mesmo local, não existiria mais o local perdido... Não existiria a Bahia Petrobras, né? Em águas profundas. E aí, bom, aí o JB tentou... Bom, você participou de um espetáculo, você fez um espetáculo baseado no seu livro. Não foi? E qual livro? Nesse? Do Careca. Não. Ah, o espermatozóide Careca? Nossa, pensei que eu estava falando com outra pessoa. Eu falei, que gafe... Eu já comecei a entrevistar uma pessoa pensando que era uma e era outra. E era outra. É, mas aí, depois da primeira pergunta, eu vi que não podia ser porque um era mulher e o outro era homem. Eu vi que não era. Mas aí? Eu escrevi... Bom, eu escrevi algumas peças. A primeira peça que eu escrevi foi uma peça com a Ioná Magalhães, a Mulher Integral, que era um horror de peça. Foi dirigida pelo Avancini, no Teatro Mesbra lá do Rio, com a Ioná, o Stene Garcia, a Alete trabalhou. Mas você achava que era um horror na época também? Achava. Quer dizer, não achava tanto, porque as pessoas gostaram, o produtor, o Jorge Ayer, gostou da peça. O Jorge Ayer. O Jorge Ayer. O Avancini me pediu para fazer algumas mudanças ali, mas no conjunto, eu fui ler a peça alguns anos depois. A Ioná, inclusive, detestava a peça. Eu fui ler a peça alguns anos depois, era muito ruim, mas a peça botava a gente pelo ladrão, né? Tinha... Ela foi prorrogada, inclusive. A peça foi um sucesso de bilheteria. Algum tempo depois... E você fala mal da peça agora? Que coisa ingrata isso. Não, eu não falo mal, eu acho que a peça... Te deu a encher o bolso de dinheiro e fica esculhambando a peça. Mas eu tenho que pensar um pouco na arte também, não é? Não, claro, o Videlma podia ter pensado antes de escrever a peça. Não, mas eu estava na época, eu estava achando que... Você não tem essa sensação, não? Eu quando escrevo uma coisa assim, que eu termino, eu acho que eu fiz uma obra-prima. Eu acho que todo mundo... Pois é. Por isso é que eu não me assisto na televisão, no programa, assisto, quando termina a gravação, eu vejo lá embaixo se tem alguma coisa, como é que está e tal. Mas sentar em casa e me assistir, não. Porque na hora que a gente faz, acha que é um Deus. É verdade. E eu, quando eu me vejo, eu me acho até gordo na tela. Eu falo, mas quem é esse gordo? Que visão distorcida essa, né? É verdade. E também tem gente que me encontra na rua e diz, ó, eu pensei que você era mais gordo. Eu digo, não, é que a televisão engorda, na realidade. Mas você sabe que eu acho que você está muito bem, né? Você também. Eu não vejo você, olha, quer dizer, a gente não se vê, a gente não se vê, não. Eu não vejo você. Quer dizer, você não vejo, eu não vejo você. Mas, eu acho que a última vez que eu vim aqui eu ainda tinha tupete. Deve ter uns filhos, não? Não tinha, não. Não tinha mais, não? Se você quiser dizer que tinha, eu digo, tinha. Tanto que eu chamei o cabeleiro, vem cá, cabeleiro, vem aqui. Mas não tinha, não. Realmente, diz que a sua mãe é uma figura. Minha mãe é uma figura, pô. Ela dá uma boa entrevista aqui? Dá, mas ela não vai ver. Por quê? Ela não vai ver. Eu já falei com ela várias, várias vezes. Inclusive, me lembro, na época, eu estava presidindo a Esbate, a gente se falava pelo telefone. Às vezes, você estava montando uma peça aí de uma autora francesa. E um dia ela estava almoçando lá em casa, eu falei com você pelo telefone. E aí, eu disse para ela, vou levar você no programa do jogo. Não, não vai, não, não vai, não. Mas ela... Mas dá um exemplo. Um exemplo de quê? De coisa, sua mãe é uma figura. Por quê? Que tipo de coisa ela faz? Mas se eu disser aqui, ela não quer ver, exatamente porque ela acha que ela tem que denunciar a idade dela aqui. E ela não quer denunciar a idade dela. Mas as coisas que ela faz só tem graça se você souber a idade dela. Se você não souber, qualquer um faz. Quer dizer que eu vou ficar na mesma, eu não vou saber. Eu vou tentar convencê-la. E aí eu falo com você. Mas você não conta nenhuma? Não, ela é... Uma das coisas que seria fora da idade, porque aí... Também que idade ela tem? 120? Quase isso. Não, não. Não chega, evidente, né? 120 se fosse um personagem bíblico. Mas... Ela quer preservar a idade dela, né? É verdade. O Danielzinho, que tá sentadinho ali, também, com essa cara de moleque. Quantos anos você tem? 34. Tem 34. Com essa carinha de 32. Mas isso não... E o fenômeno é essa menina. A gente tem... Eu vi, 33. 33 e tá com... O cara de 17. Tá com... Tá assim com maquiagem um pouquinho pra parecer mais velha. Não adianta. Não adianta. Né? Mas é... Que elenco bonito. Muito bonito. Muito bonito. Eu acho que isso cabia no programa todo. Não era só um terço do programa. Aí já tá virando cantada. Respeito com o meu elenco, por favor. O... Quanto tempo em cartaz a peça Diários... Diálogos. Diálogos. Diálogos do Pênis. Diálogos do Pênis tá em cartaz até agora. Ela... Bom, Diálogos do Pênis tá 10 anos em cartaz, ininterruptos. 10 anos. A peça só não esteve no Amapá. E tá há mais de um ano aqui em São Paulo no Teatro Ressurreição, eu acho, lá no Dabaquara. Esse Pênis já tá usando Viagra, certamente, né? Tá, tá. Eu já tô escrevendo outro, mas tô esperando esse broxar pra poder entrar com outro ar. Evidente. Aliás, deixa eu te contar a piada, então. Conta. Mas eu... Eu impedido. Um cidadão de 80 anos... Ah. Tinha sido processado por estupro. E ele tava no tribunal e a advogada chegou diante do juiz, botou o garoto pra fora e disse... O senhor acha, então, senhor juiz, que este Bilal decadente é capaz de estuprar alguém? Aí o velhinho virou-se pra ela e disse assim... Não sacode muito não, senão nós vamos perder a causa, hein? Eu conversei com o Carlos Eduardo Novaes, que tá lançando pela Record Redemptores, a saga do Cristo desaparecido. Carlos Eduardo, muitíssimo... Aliás, a peça tá em cartaz agora, no Teatro Ressurreição, no Jabaquá, em São Paulo. Sexta, sábado e domingo, é. Até 20 de novembro. Até 20 de... É, até 20 de novembro. Tá saindo agora, já tá há mais de um ano, tá desde outubro ou setembro do ano passado. Ó, hoje vai ser uma troca. Uma troca. Com o seu, você leva o meu, que o meu tá um pouquinho menos pesado, mas enfim... Não, mas o peso do seu talento aqui não conta? Ó, mas meu querido, ao contrário, daqui a pouco a gente volta. Obrigado.